Olha uma coisa, eu vou dizer pra vocês, a chapa tá esquentando, gente. O pavio tá queimando e o negócio vai estourar a qualquer momento, olha. Presta atenção nisso aqui, eu sou Fagondes, hoje são 4 de agosto de 2021, na descrição do vídeo o link para esta matéria, olha só, gente. Presta atenção nisso aqui, ó. Urgente, militares se unem e lançam forte nota contra o TSE. Tem algo a esconder? Pergunta. Bom, tá aqui, se inscreve, comenta, compartilha, deixa o seu like, seu dislike, na descrição do vídeo tem chave pix, tem conta bancária, curte nosso canal, tem o seu nome na descrição do vídeo, Maria Antônia Siqueira Nunes. Muito obrigado pelo carinho, querida, valeu, Deus abençoe. Lembrando que segunda-feira, gente, próxima segunda, a nossa live às 20 horas. Todas as segundas-feiras, Gilberto Mileno, meu filho, esquece não, Almir Brasil, meu filho, você tá sumido, hein? Em uma nota divulgada na última segunda-feira, 2, o Clube Militar, o Clube Naval e o Clube da Aeronáutica defenderam de forma contundente o voto impresso auditável. Ao tecer duras críticas ao posicionamento do TSE, os militares questionaram a motivação para a oposição ferrenha que a instituição vem fazendo a implantação do novo sistema. Bom, é o questionamento que eu faço pra vocês faz tempo, né? Eu sempre pergunto pra vocês, gente, qual o problema de se questionar? Barroso criou uma equipe, eu trouxe essa matéria aqui pra vocês outro dia, em que ele colocou um pessoal pra ficar nas redes sociais procurando quem estava questionando a segurança do voto impresso. Aí eu fiz a pergunta a vocês, qual o problema, do que eles têm medo? A urna não é tão segura? Então, se a urna é segura, por que o medo das pessoas questionarem, apontarem? Ora, se o negócio é seguro, não tem por questão, não tem problema nenhum haver dúvidas ou questionamento. O negócio é seguro, pronto, acabou. A não ser que tenha alguma coisa a esconder. Os militares salientaram ainda que nenhum sistema pode ser considerado imune a fraudes e que, mesmo instituições com equipamentos de última geração, como a NASA, estão vulneráveis a ataques externos. Inclusive, eu até falava aqui, já falei em alguns vídeos, aqui me lembrou agora, a própria NASA, gente, ela paga. Olha, preste atenção, a NASA é um dos maiores, vamos dizer assim, centros tecnológicos mais bem protegidos da face da Terra. É faroel pra tudo quanto é... Até pro cara ir no banheiro tem que passar por um faroel, por assim dizer. E os caras pagam uma fortuna pra hackers ficarem tentando invadir o sistema. Ó, para e pensa. O sistema mais seguro do mundo... Mais seguro do mundo... É paga pra que hackers fiquem tentando invadir o sistema. Aí você pega a urna eletrônica e você vai dizer que a urna eletrônica é mais segura do que a NASA? Seria? Não, mano, fala sério, né? Os militares criticaram a insistência do Tribunal Superior Eleitoral em não considerar dentro de um Estado democrático a vontade popular. Ora, o povo quer urnas eletrônicas com voto impresso. Se o povo quer, gente... Ora, o povo tem que ter, afinal de contas, a democracia é isso. É a vontade popular do povo. Agora, falam que Bolsonaro é um ditador. Aí a pergunta fica, o que é um ditador? O que é uma ditadura? É quando a vontade da menoria se sobressai sobre a maioria. É o que a gente tá vendo acontecer nesses últimos dias com o Barroso e seus coleguinhas. Seria a aceitação passiva dos resultados da urna eletrônica mais aconselhável a fim de evitar questionamentos válidos no melhor estilo? Kersen, eu sei o que é melhor para você. Eis a verdadeira ditadura. Acusa, anota. Bom, vamos ao comunicado na íntegra. Vou ler para vocês. Rio de Janeiro, 2 de agosto de 2021. Clube naval, militar e de aeronáutica. A confiabilidade e a transparência de um processo eleitoral constitui requisitos básicos para uma democracia saudável. Isso citaram o debate sobre a implementação da urna eletrônica com voto impresso auditável, em análise pelo Congresso Nacional. Provou cotado pela PEC 135 barra 2019. As urnas eletrônicas... O nome aqui é meio invocado, gente. DRE, Direct Core Electronics Volt Machines de primeira geração foram implantadas em 1996. De 2006 a 2012. Holanda, Alemanha, Estados Unidos, Canadá, Rússia, Bélgica, Argentina, México e Paraguai abandonaram-nas. Eu vou ler de novo, gente. Esse nome de países que eu estou citando para vocês aqui, foi os que abandonaram a urna eletrônica. Só o Brasil insiste. Ó. De 2006 a 2012. Holanda, Alemanha, Estados Unidos, Canadá, Rússia, Bélgica, Argentina, México e Paraguai abandonaram-nas. Em 2014, Índia e Equador adotaram modelos mais avançados. Embora já exista a urna aí de terceira geração, o Brasil insiste em utilizar as superadas urnas aí de primeira geração. Ó o detalhe aqui, gente. Já existem tecnologias mais avançadas do que a nossa. E Barroso ainda insiste em utilizar as nossas, que é de primeira geração. A auditagem das urnas não pode ser enxergada a olho nu. Trata-se de uma inescrutável caixa preta. A inviolabilidade das urnas eletrônicas atestadas pela própria equipe técnica do TSE não pode ser um dogma. O TSE bloqueia sistematicamente propostas de teste do sistema solicitados por equipes externas, o que pode levar a suspeita de que tem algo a esconder. Opa, não entendi. Como assim, Ulei? Simples. O TSE só deixa fiscalizar as urnas a sua própria equipe. Outras equipes externas que querem fazer esse teste não podem. E aí fica a pergunta, por que não pode? Continuando. Por que essa exclusiva segurança em obscuridade? Por que tal segregação, se todos indistintamente têm direito à verdade? No entendimento do TSE, apoiado na letra jurídica, o ônus da prova cabe a quem reclama de fraude. Mas pelo fato de todo o processo ser digitalizado sem a existência de provas visíveis e tangíveis, torna-se impossível atestar uma possível ilicitude. Se não há como apresentar provas materiais, a questão permanece em suspenso, o que favorece os tenazes defensores do sistema. Até quando vai perdurar esse circunlóquio? Pessoas dotadas de nível mediano de conhecimento sobre sistemas sabem que celulares e computadores são vulneráveis a vírus e invasões. No tocante a urnas e o universo de pragas cibernéticas pode compreender, dentre outros malefícios, a clonagem e adulteração de programas, a inclusão de programas maliciosos para desvio de votos de um candidato para outro, a supressão de votos, fraudes na apuração e totalização de votos e pré-inserção de votos nas urnas. Sistemas digitais da NASA, do Pentágono, de partidos políticos americanos e de grandes empresas privadas, mesmo protegidos por sistemas de segurança, cybercircuit, up to date, já foram invadidos. Hackers por ideologia e interesses financeiros são gênios do mal e estão sempre um passo à frente em termos de avanço tecnológico. Diante dessas inquestionáveis evidências, seriam as urnas eletrônicas brasileiras realmente inexpugnáveis? De acordo com o previsto na PEC 135 barra 2019, mediante a impressão o eleitor não tocaria o voto. Tampouco levaria consigo, apenas o veria, verificaria se ele de fato corresponde ao candidato que aparece na tela, confirmaria o papel, cairia e permaneceria armazenado dentro da urna lacrada, o que possibilitaria, caso necessário, futuro cortejo e recontagem. Portanto, nada mais falso afirmar que, com a impressão do voto, o eleitor poderia ser pressionado por bem-feindores, traficantes, milicianos e afins. Pura desinformação. É, gente, aqui eu vou fazer uma pausa rapidinha, porque realmente tá rolando esse papinho aí. E é aqui que você percebe a canalice da esquerda, é aqui que você percebe a falta de escrúpulos da esquerda brasileira. Porque eles estão anunciando aos quatro ventos que a pessoa vai levar o voto pra casa e isso vai possibilitar com que aquelas pessoas que, né, você vendeu o voto, tenha como comprovar que você, né, votou na pessoa, ou se você foi ameaçado pra votar no candidato fulano, e aí você vai levar pra poder provar. Aí é que você vê, aqui você vê duas coisas. Primeiro, a mentira. Você não toca no voto impresso, o voto impresso fica na urna. Segunda, aí é que você percebe o outro lado da mentira. Se isso fosse verdade, gente, esses caras à esquerda seriam os primeiros a apoiarem o voto impresso. Por quê? Porque você sabe muito bem que quem gosta de comprar voto e ameaçar a galerinha pra obter votos é essa turma. A gente viu nas eleições pra prefeito no Rio de Janeiro as pessoas sendo coagidas a votarem. Nas favelas. Inclusive os caras tinham acesso até às urnas eletrônicas. E aí? Lembram que eu trouxe a matéria pra vocês disso? Gente envolvido em partidos de esquerda nessa pilantragem. Então eles seriam os primeiros a apoiarem isso. Por quê? Porque eles teriam como controlar a sociedade e fazer com que as pessoas votassem neles. Então é aí que você percebe que é uma mentira deslavada. Porque é uma coisa que se o voto fosse levado pra casa, beneficiaria a esquerda. O TSE é administrador, morre do sistema, prega a dependência absoluta do software. Ao afirmar que o aumento da interferência humana ocasionaria erros que abririam brejas para a judicialização do processo eleitoral. Obviamente nenhum sistema está totalmente a salvo da maldade dos homens. Mas seria a aceitação passiva dos resultados da urna eletrônica mais aconselhável a fim de evitar questionamentos válidos? No melhor estilo, quer dizer, eu sei o que é melhor pra você? Eis a verdadeira ditadura. O sistema de urnas eletrônicas com voto impresso auditável indubitavelmente acrescenta equipamentos eletrônicos, o que aumenta a probabilidade da ocorrência de problemas sistêmicos, além de gerar necessidades logísticas e de segurança física. Caberia ao TSE ser proativo e estabelecer planos contingentes para que o sistema como um todo possa operar de maneira eficiente. A justificativa de que, em face da pandemia, o gasto de 3 bilhões de reais com o custo das implementações das urnas eletrônicas com voto impresso auditável seria inadmissível, não se sustenta. Olha só, gente. Os caras estão colocando como uma pedra, uma barreira, o gasto de 3 bilhões de reais em ano de pandemia com esse sistema novo, né? A minha pergunta é por que eles não questionaram o aumento de 3 bilhões e 700 milhões do fundão eleitoral para os candidatos para a política. Vocês prestaram atenção? 3 bilhões para o voto impresso, que é algo que a gente sabe para onde é que vai e no que vai ser usado, e vai ser 100% utilizado de forma aceitável? Não pode, é questionável. Agora, você mandar 3 bilhões e 700, no caso, o aumento, né? 3 bilhões, você acrescenta 3 bilhões e 700 na questão do fundão eleitoral, aonde você sabe que pelo menos 90% desse dinheiro vai para o lixo? Por que vai para o lixo? Porque não vai ganhar todos os candidatos que usarem o dinheiro. Vai? Não. Só vai ganhar, por exemplo. Para governador, só ganha 1 em cada estado. Para deputado, vai ganhar o quê? 3, 2, 3, 4 em cada estado. Para senador, 2, 3 em cada estado. Quando você vai ter, por exemplo, para cada... Vai ter em estado, vai ter 10, 15, 20, não sei quantos deputados. Ou seja, você pega um estado que tem aí, por exemplo, 15 candidatos, 3 candidatos que ganharem, ou 2 candidatos que ganharem, é menos. Quer dizer, você só lucrou esses 2 ou 3. Você pega 13, 12 candidatos, foi tudo o dinheiro jogado no lixo. Mas aí os caras falam em pandemia? Não, não falam em pandemia, não. Pois a lisura e a transparência do processo eleitoral essenciais para uma salutar democracia não tem preço, seja em que tempo for. O prazo final para a resolução deste imbróglio, visando as eleições de 2022, será outubro. Esperamos que não seja um outubro vermelho, mas verde e amarelo pelo bem do Brasil. Aí, Luiz Fernando Paulo Fonseca... Presidente naval. E aqui tem outros nomes aqui. Gente, tá aqui... Deixa eu ver. O Clube Militar, com este texto, encerra uma série de artigos mostrando a necessidade de total transparência no processo eleitoral brasileiro. A data de hoje é importante, pois antecede a votação de matérias no Congresso Nacional. Boa sorte, Brasil! E aí finaliza a... matéria. Veja só, gente. Aqui você tem a exposição, toda a exposição. O Clube Militar aqui, gente, fez toda a exposição direitinho. A pergunta que não quer calar, o que que o TSE esconde? O que que o TSE esconde? Eles... Ó, vocês viram a lista de países que usavam a urna eletrônica. Vocês viram a lista de quantos... Hoje, gente, a gente só tem três países que usam a urna eletrônica. Brasil, Bangladesh e Botão. E Botão. É o nome do país. É o... Chama Botão mesmo o nome do país, tá? Então você tem Bangladesh, Brasil e Botão. A Índia, né? E outro país ali, eles avançaram já três gerações da urna eletrônica. Melhoraram a urna eletrônica. O Brasil permanece na primeira geração da urna eletrônica. E fica a grande pergunta, por que que os caras não querem mudar? E a resposta a gente sabe. Vou repetir a frase de Bolsonaro. Como confiar num sistema eleitoral em que os mesmos que vão contar os votos são os mesmos que mudaram as regras pra soltar um condenado, são os mesmos que anularam a condenação do condenado e são os mesmos que tornaram elegível um dos maiores corruptos da história do país? Como confiar nesses caras aonde eles mesmos vão conferir os votos secretamente? E agora? Como é que fica? Fala pra mim. Dá pra você confiar nisso? Não, não dá, né? Tá aqui, gente. Vamos aguardar. Não esquece, segunda-feira, nossa live política, às 20 horas. Gente, segunda-feira, hein? Mudou. Tô esperando por você. E mais uma vez, obrigado, pessoal, que tem ajudado o canal Brasil Notícias no mês de julho, os colaboradores que têm colaborado financeiramente, a galera aí, tá o nome do pessoal de agosto agora, que tá chegando. Muito obrigado pelo carinho. Se você não colaborou ainda, colabore, ajuda o canal. Tenha o seu nome na descrição do vídeo. Lá tem chave Pix, tem conta bancária, tem tudo, beleza? Um abraço, fiquem com Deus. Fui, pessoal.